Ai, quanto querer, cabe em meu coração Ai, me faz sofrer, faz que me mata, se não mata, fere Crescei no ar pra iluminar as trevas fundas da paixão E eu quis lutar contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor para ser um serviçal de samurai Ai, mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai Vai, sem me dizer, na casa da paixão Sai, quanto bem quer, traz uma praga e me afaga a pele Crescei no ar pra iluminar as trevas fundas da paixão Eu quis lutar contra o poder do amor Caí nos pés do vencedor para ser um serviçal de samurai Mas eu tô tão feliz, dizem que o amor atrai Sempre salte o sol, 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 sol Sempre salte o sol, sol, sol Me faz sofrer, sol, sol, sol Faz que me mata, se não mata, fere Me faz sofrer, sol, sol, sol Faz que me mata, se não mata, fere Me faz sofrer, sol, sol Faz que me mata, se não mata, fere Faz que me mata, fere Comentidade nem pode, traz uma experiência Se tivesse sofrer, sol, sol